E vai Peguei assim Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia a Deus Pode dar glória ao Senhor Neste lugar para sofrer E se conforre Senhor aqui assiste em vida Todos que estão em Ti Senhor aqui neste lugar Tem coração carente Em nosso meio Há irmãos aqui em Ti Vida Com necessidade Tem gente aqui que não é O que é felicidade Senhor aqui assiste em força Guardando o mapa São mal a fias São malditas E angustia Perdoa que eu sou avançada De cantar louco Leva a solução Gente que na chuva Não tem mais Não tem mais A chão Senhor Vigida O seu corpo A serra Que nós A paz Que eu venho Enxugar No irmão Que chora É assim Tuas maravilhas Estão Senhor A alma Ferida Aqui em É Cook O seu corpo Que não é Que não é Então A alma Que não é A mãe Responte Esp Oi Oi Aleluia, Deus! O Pai seja o nome do Senhor, aleluia! O Pai seja o nome do Senhor, aleluia! Senhor, aqui assista em coração, guardando mágoas. São almas que estão abridas, criam o curso de hadas. Pessoas que estão cansadas de tanta procura pela solução. Tem gente que pra sua vida não tem mais razão. O Pai seja o nome do Senhor, aleluia! O Pai seja o nome do Senhor, guardando mágoas. O Pai seja o nome do Senhor, guardando mágoas. Reamenco. Oh, ele, meu! Está, Senhor, a prosperidade estrela, pois não se opera um milagre aqui. Está, Senhor, uma maravilha, está, Senhor, a alma ferida aqui no maior alentor. Eu devo ser de liberdade, a alma, cá, Senhor, toda a infelidade. Liberta, Senhor, a prosperidade estrela, suas mãos se operam um milagre aqui. Estenda, suas mãos se operam um milagre aqui. Glória a Deus! Glória a Deus!